Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer para vocês aí o Horizon Forbidden West rodando num Playstation 4 base, é isso aí, não é o Playstation 4 Pro, não, é o Playstation 4 original, aquele que foi lançado lá no começo, o primeiro Playstation 4 a ser lançado. E é isso aí, esse vídeo que você está vendo aí na tela, essa gameplay foi feita num Playstation 4 base aí cara, sem nada demais, é só o Playstation 4 padrão e olha como está rodando o Horizon Forbidden West, está rodando muito bem, o jogo está muito bonito, está maravilhindo, aqui eu gostaria de dizer, e também está rodando a full aí, sem travar né, sem dar aquelas engasgadas, sem cair frame, está rodando bem demais cara, e é isso que eu tenho para falar para vocês, é uma coisa que a gente tem que elogiar muito, principalmente os first parties da Sony né cara, os jogos que são lançados pelas empresas da própria Sony, ela sempre consegue fazer isso de uma maneira sensacional, e eu vou dizer que isso não é uma surpresa para mim, porque honestamente aqui cara, eu acho que o The Last of Us 2 e o God of War, ainda são jogos mais bonitos que esse Horizon tá, e eles rodam tão bem quanto no Playstation 4 padrão também né cara, então é um trabalho realmente sensacional aí, de otimização que é feito quando os desenvolvedores da Sony aí conseguem fazer com o Playstation 4, e eu acho que é um trabalho realmente incrível, apesar de não ser surpreendente como eu falei, porque a gente já está acostumado a receber esse tipo de qualidade de serviço da Sony, dos jogos aí, first party da Sony, então a gente não fica surpreso, mas realmente é algo excepcional que eles conseguem fazer com hardware, que hoje em dia já é um hardware bem ultrapassado né, do Playstation 4 original, então o Horizon, eu diria que ele é um pouco mais surpreendente, talvez, por ele ser um jogo muito mais aberto, do que tanto o God of War, quanto o Uncharted né cara, ele tem muito mais coisa na tela, do que esses outros dois jogos né, o Uncharted 4 é um jogo bem linear, tem bastante coisa na tela sim, mas acho que não dá para comparar, com o Horizon, é um jogo bem mais aberto, com muito mais partículas, que a gente vai ver na tela, até por se tratar de um jogo mais recente né, bem mais recente do que esses dois que eu falei né, o God of War, que é o mais novo dos dois, é lá de 2016 né, e o The Last of Us 2 também é de 2019, se eu não me engano, então são jogos que estão um pouco mais para trás né, o The Last of Us 2 também é um jogo bem linear né, não é um jogo tão aberto, já o Horizon não, é um jogo bem aberto né, é um jogo de mundo aberto, ele tem muita partícula, muito lugar para você subir, tem também os robôs aí né, que são seus inimigos no Horizon, que são cheios de, eles não são tipo um inimigo que é um ser humano, que tem ali, dois braços, duas pernas né cara, os robôs no Horizon, eles são cheios de penduricalho, e cheios de partes, você destrói uma parte aqui, destrói uma parte ali, então eles são objetos muito complexos, para você ter aí na tela, e quem entende mais de processamento, tal, de game, como é que funciona, quanto mais complexo o objeto, mais capacidade ele vai exigir aí, do seu hardware né cara, então, eles conseguirem fazer isso aí, com um Playstation 4 base, rodando tranquilão aí, sem dar engasgada, sem nada, é realmente um negócio impressionante, então, cara, isso aqui é só para dizer para você, eu não joguei ainda o jogo, então eu não sei se ele está bom ou se está ruim, os reviews estão dizendo aí que está legal, é um jogo bem feito, tal, é o que a gente espera geralmente né, do Horizon, o último jogo já foi bem legal, mas é isso aí, só pela performance em si, já mostra que vale a pena jogar, se você já conhece a franquia, e estava aí, será que vai rodar bem no meu Play 4 antigão, será que eu tenho que esperar para jogar no Play 5, não precisa, porque o jogo está rodando aí, maravilhosamente bem, no Playstation 4 base, então, não perde tempo, vai lá na Join Video Games, e compra o seu Horizon Forbidden West, que vai estar sensacional, tanto no Play 4, se está rodando bem assim no Play 4, normal, imagina como vai rodar no Pro, ou como vai rodar no Playstation 5 né, não precisa nem falar nada, está sensacional, então, compra a versão aí, que for melhor para você, e com certeza você vai ter muita diversão com o Horizon, show de bola, Então é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto, para ajudar aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Join Video Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... ... 은 sergeiu, vamos lá, um abraço para nada,